Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, iniciando mais um vídeo de inspeção em balo, desta vez aqui, globo ótico, farol da Shinerai Fenix Gold, comprado e adquirido pelo cliente Diego, ele que fez a compra através do site Mercado Livre. Se trata de um produto usado, custo-benefício muito bom, o produto é o mesmo do qual foi anunciado, antigamente ele tinha um valor de R$36,00 e baixou o valor para R$35,00. O produto foi embalado em plástico microfibra PVC, para impedir que empuere, suje, arranhe, para que continue da mesma forma. Então aqui, o produto está a transluz, consegue se enxergar o globo ótico por dentro, As setas estão um pouco desbotadas, conforme mediante foto do anúncio. O produto usado não apresenta quebra, não apresenta trinca, está em perfeitas condições e vamos começar o embalo agora para o cliente.